MÚSICA Olha como a Vilma sobe Olha como a Vilma sobe Olha como a Vilma sobe Dando palinha de calcine Eta porra É baile funk em bedrock Eta porra Tô com um bolso cheio de lascas E um carrão da moda Enquanto a Vilma sobe e desce Eta porra Só whisky e Red Bull Big A e pô da sacode Me acabando no chandão Baile funk em bedrock Eta porra Tô com um bolso cheio de lascas E um carrão da moda Enquanto a Vilma sobe e desce A Betty rebola Só whisky e Red Bull Big A e pô da sacode Me acabando no chandão Baile funk em bedrock Olha como a Vilma sobe 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 Tô com um bolso cheio de lascas E um carrão da moda Enquanto a Vilma sobe e desce Eta porra Só whisky e Red Bull Big A e pô da sacode Me acabando no chandão Baile funk em bedrock Eta porra Tô com um bolso cheio de lascas E um carrão da moda Enquanto a Vilma sobe e desce Eta porra A Betty rebola Só whisky e Red Bull Big A e pô da sacode Me acabando no chandão Baile funk em bedrock Eta porra